Fala galera da TV Lance, hoje você vem com a gente para descobrir como é a cobertura do último treino do Corinthians antes da finalíssima de amanhã contra o Boca. As coisas já estão todas aqui, preparadas a TV Lance vai transmitir esse treino ao vivo e você é claro, vem com a gente. Bom, a gente chegou aqui no CT Joaquim Grava, eu, o Pedro, o vídeo repórter da TV Lance e o Marcelo que está nos filmando agora. A gente já chegou aqui no CT e agora você vai entrar com a gente para a gente te mostrar como que é a cobertura da TV Lance aqui no treino, no último treino do Corinthians e a cobertura é claro, do ao vivo da TV Lance. É uma cobertura diferente essa, o último treino antes da final. É uma cobertura incomum, eu cheguei, a gente pegou um certo trânsito na Marginal, a gente chegou um pouquinho depois, não consegui nem bancado para colocar meu computador. O CT está tomado por jornalistas aí, não só do Brasil, muita gente de fora, da Argentina e de outros países. Cheio de torcedores aí nas grades, lá de fora, esperando, com esperança de ver um jogador saindo ali, né, os caras que podem ser os heróis dessa conquista. Hoje é um dia incomum para o Corintiano e uma cobertura também incomum. Todas as cadeiras para empresas que já estão ocupadas, aquelas cadeiras ali de baixo também, que o pessoal fica sentado para acompanhar a coletiva de perto também, já está tudo ocupado. A parte do pessoal da câmera também, tudo cheio. Tem que chegar cedo hoje, porque deve ter umas cinco vezes mais de pessoas do que o normal aqui hoje. Triplica, com certeza triplica. A gente recebe muito pedido de entrevistas especiais, mas a gente tenta contornar, tenta ajudar todo mundo, entendeu? Mas a expectativa é de receber pelo menos mais, mais ou menos uns cem jornalistas e tal. Ontem, na segunda-feira, a gente já recebeu muita gente também, gente de fora, gente da China, gente do Japão, Al Jazeera. E a expectativa é essa, né, hoje receber também esse tanto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, a coletiva de Danilo e Alessandro já acabou, como você pode ver. Agora a gente vai ver se a cobertura do treino também acabou. Marcelo, acabou a cobertura desse treino especial? Não, ainda não, Bruno. Agora que eu consegui sentar aqui e colocar um lugar no meu computador, a gente tem que mandar à coletiva fazer algumas notas aí para o Lansinete e correr para o jornal, porque o fechamento deve estar apertado lá com o pessoal, com a redação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. 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 Tchau.